1, 2, 3, salve família, Juro BR na voz com mais um vídeo aí de MC5, boladão E aí família, vamos com uma playzinha aí de leve né Bora lá Eu tô meio puto hoje que fui pegar aqui o Penta Gerardal, o giro das roletas né Que eu tinha deixado pra dar um giro hoje né Porque quando reseta 9 horas, a maioria dos players já vai pra tentar pegar o giro lá É muita gente, eu deixo pra pegar quando não tem quase ninguém Mas aí eu me arrasei que eu não vi nada, só vi de amante nessa bosta Que raiva, que raiva Ah, isso tá perdendo o feio mano O carinha aqui tá arregaçando tudo mano Ó, caras de torreta Vamo aí Vamo lá Perdão Fim mano, de 15 a... 16 a 5 cara, não é possível Ah, o cara escondidinho ali mano, que jogo de inútil cara Eu tenho uma raiva de jogador assim mano, caralho velho Os caras são muito lixo mano Nossa senhora mano Porra, tá de sacanagem mano, cara É muito lixo mano, né Porra, que que eu faço com um jogador lixo desse mano? Indo umas porra dessas se acha pro player né cara Um parça de um cambada de lixo mano, na moral mano Um parça de cambada de lixo mano Pró packaging Ai, cacete Morra Mané Porra dano porra Que que Fica ? ? ? ? ? ? ? ? O cara não morre? Foda cara, essas armas prestígio aqui é muito complicado, mano Complicado, mas armas que não tem dano, mano Não tem dano não, mano Dá até raiva de jogar com essas armas Olha só, mano Costa do caralho Vou pegar nas costas de novo Não dá não, mano O cara pra jogar com esse bagulho Ela já colocou mais O cara é muito lixo, mano Só a torreta dele que tá matando Porque ele mesmo é um inútil É um inútil Ele perde 100% É muito, mano Inclusive, mano Ou os jogadores em lixo dos inferno, mano Fê que pariu, mano Quer se achar brabo, né, mano Não passa de um merda Odeio gente que joga com essa classe sapador com torreta, mano O cara se garante na kill da torreta, mano Porra Vem trocar tiro, porra Ficar usando essas porra lixo dos inferno, mano Porra, dá uma raiva, mano Fico puto da vida, mano Fico puto da vida com umas porra dessas, mano Eu tenho noção Colocou torreta É um carão lixo Não vou avançar não, vou ficar aqui mesmo Avançar pra morrer pra torreta desse bosta Agora só tem eles dois Não vou avançar não Não vou avançar não É um macete aí Família que tem muita gente Que eu vejo jogar Com essa viadagem Pra mim é viadinho Joga assim Jogo de viado Atirar se abaixando Que aí falam que o movimento aumenta Passa de uma viadagem isso Eu de vez em quando Eu meto uma dessas Mas não é sempre não Não é sempre não Não gosto de jogar desse jeito não Pra mim é jogo de viadinho Olha lá, viu Ele 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 atirou Ele atirou Se abaixando ele Carinha bosta ali Eu pensei que ele ia vir pra cá Aí lixo Cheirando se abaixando Tomou um facadão esperto Tomou um facadão Um facadão pra ficar esperto Não passou lá ele Toma Pegar nas costas mesmo Pra tu largar Seu otário Pegar a bandeira Pegar a bandeira Ah não Caramba É dois atirando Aí me fode Aí complica Dois atirando Não sei quem eu atiro Caralho Eu nem vi Olha lá Atirando Jogo de gay Isso aí Jogo de viado Atirar Comigo é assim Atirando na cabeça Mesmo Atirando na cabeça É mirando Vai abaixar pra tua mãe Pela cadela Tchau 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 É só o voo, mané Caralho, nem vi, mané O cara apareceu na minha frente de uma forma, cara Eu não vi mesmo Volta, você regenera Tá louco, eu quero pegar esse cara, mané Ah, caraca, mané É um gay mesmo, né Cara, lixo, gay do caralho É um boiola, porra Joga assim, porra Tá abaixando, tá abaixando aonde, porra Nem cita o nome Nem cita o nome onde ele tá abaixando Porra, vaga de ser viado, porra Pouco aí das armas sem prestígio, né Não dá, não dá Não tem mais estômago pra jogar com arma sem ser prestígio, não Tá não Tô acostumado a matar rápido, então essas armas aqui não Pra mim não compensa mais jogar com elas Não compensa jogar com elas mais não Não dá não Não joguei muito Joguei muito assim, porra Quando tava o plano, né O plano no começo ali O plano, porra É É E aconselho também quem tá no começo, claro Jogar com elas, né Que só vai ter elas Mas Corra atrás Não para nessas armas Fica jogando só nela, não Vai atrás de uma prestígio, mano Que não vale a pena, não, mano É muito ruim É muito ruim Ainda mais essas armaduras aí, ó Que, porra Cheia de saúde aí, ó Porra Pra tu matar com uma arma dessa daqui sem ser prestígio Você tem que mirar na cabeça, mano Que não dá não É É Mas esse daí Foi o vídeo, né De hoje, né É Espero que vocês tenham curtido aí, né Um pouquinho das armas sem prestígio É Hoje deu pra fazer, né No Jogo no No Servidor no meu desconectou, não, né Ah, valeu, valeu Valeu, família Fui Tchau Tchau